Entre as culturas, um amor que vai se instituir, os designos de Deus é este. Vai que todos sejam humanos, como tu e eu somos um, para que o mundo creia que tu existe. E se foi ele que falou, são palavras de Jesus, eu creio que vai ter que acontecer. Reunir em Cristo todos os homens, todas as coisas, não é uma invenção humana, então, é uma invenção divina. Vejamos como podemos agir para ajudar a melhorar este mundo. O Natal se aproxima, o novo ano está chegando, é hora de pararmos e examinarmos a nossa consciência do que nós vivemos. Do Natal do ano passado até este Natal, como nós vivemos em 2021, como vamos viver em 2022? Seria como esperar que seja este Natal para nós? Um Natal de agradecimento, de alegria, só de festas, só de presentes? Um Natal de agradecimento, de alegria, só de felicidade, só de felicidade, só de felicidade, só de felicidade, só de felicidade. Um Natal de agradecimento, de felicidade, só de felicidade, só de felicidade, só de felicidade, só de felicidade. Nós vivemos novos na caridade, nos relacionamentos, sabendo ouvir, sabendo dialogar, na aceitação do outro como ele é, nos colocando no lugar do outro. Eu vi assim que a Maria está se colocando muito no lugar da fome, do que é necessário para o outro. Sendo compreensivo, entendendo que o outro é o outro Cristo, que precisa também ser amado. É muito difícil, a gente nunca lembra que o outro é o outro Cristo, porque nós somos imagens semelhança dele. A luta maior, o rio é o Cristo, o meu Deus, o Senhor também. É a imagem do Cristo no rosto de cada um. Procurar sempre fazer, sempre se fazer um com as pessoas. Lembrando que a unidade não é a uniformidade. Não vou ser igual a um, não. A unidade não chega a ser uniformidade. Não é unidade de pensamento. E diálogo também, no amor e na união com o mundo. Assim agindo, estaremos ajudando a construir um mundo melhor. Senhor, nos esforçando para sermos pessoas novas na compreensão e no amor. Sendo construtores de paz ao nosso judóico. Trazendo algo de novo, de bom, para todos que de nós se aproximaram. Um Natão e um ano novo e muito preguiçam para cada um de vocês, para os seus familiares. Muita saúde, muita paz. E nunca esquecemos que unidade não é a uniformidade. E que diálogo não é discussão. Feliz Natão. Obrigado.